Final! 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 Olá! Eu sou VinceFashroom e estamos aqui de volta para mais um vídeo e esta vez estamos aqui a jogar LOL Que não trazia LOL para o canal há bastante tempo que eu deixei de trazer porque o meu PC não dava Agora tenho um computador novo, vou trazer série de LOL e eu estou a nivel Não faço ideia de que nivel eu estou? 7 Não é o seto, não é? Sete. Pronto, estou no seto, uau, que novo. Pronto, e estou aqui de suporte. Estou a jangular. E o João está a jangular. E minha skin não vai dar-me um muco que eu comprei tão linda, que fofinha. E o João é que me está a ensinar. Roubei o Minion sem querer. Não é roubar, se atacares com esse passivo, tu recebes Gold, tu e tua amiga. E curam-se. Ah é? Se enquanto tiveres uma senda dessa rodada, podes matar o Minion na vontade. Olha, matam agora. Parece Blood. Parece Blood. Bem, isto aqui dos lanes, eu não percebo muito isto. Eu queria vos dizer quem é que estava em cada lane, mas eu não percebo muito isto. Olha, o Garand está no top, no meio está uma Catarina, tu estás tu e uma B no bot, eu estou a jangular. Ele se tem minha ação no meio, imagino que se imagina no bot, vai cair de uma jangular e um showgato no top. Estou aqui está só a aguentar. Entendi. Porque tudo cai. Como é que funciona nos Minions? Funciona, não? Claro que não poderia funcionar. Fala-se aqui em cima da merda de Jinx. Fala-se tu é estregado, sim. Fala-se. Sempre que tivesse o possível, tenta-me matar algum. Minimo. Não tens o possível. Fala-se. Fala-se. Não vês? As cenas aparecem totalmente gigantes a rodar a tua volta. Fala-se. 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 Não, não é. Não é assim. Olha as coisas azuis. Olhos azuis? O que tu disseste? As cenas azuis, aqueles peixinhos azuis. Se me tem olhos azuis. Não, não, não. Não é? Não, não, não. Olha ai vai carinho. Cuidado. Vai carinho para o tipo. Ele parou. Ele parou logo logo. Ele ta-me acompanado aqui. Que é bom sítio para estacionar? Cuidado. Cuidado. Não te vires. Proteja bem. Proteja bem. E se eu carregar no 1, o que é que acontece? Se eu carregar no 1? Sim. Usas o que tiver no 1. Nas caso, devias é carregar no 2. Mas não precisas porque já estás no HP. Não precisas usar a foto. Isto está boé diferente desde a última vez que eu joguei antes. É. Para acaso está mesmo boé diferente. Isto vai mudando aos poucos. Ou mudou tipo assim de um dia para o outro. Mudou um desto. Acho que mudou boé assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto Eu não sei Eu já posso arrancar mais Mais a mi Onde é que tu vês o teu nível agora? Ao lado do teu chefe bem no roxo Diz-me uma Mali6 Até está ao teu lado Na tua barra de HP Mas pronto sabe pessoas que me tem esse tipo de percepção Percebes eu compreendo perfeitamente Obrigada por tais a darem assim para mim Está bem ? Dá-me uma lita para a tua vida, teu nome e o meu nível ali, tipo, um quadradinho Como é que eu arranjo isto? Hum? Hum? Vem aqui, gancar ou não? Não diga A porta Descapaste Hum? Que passo desse outro meio? Estou... Vai dar muitos Enganei-me, vim jogar a Claude Foda, jogaste a Thoth Precisa estar... Gol de dois por aí Obrigado, estás a ser assim para mim também Nada, gosto de ser simpático para toda a gente Torre, vai outra vez Vou a base Pronto, quero que compro mais, olha, tenho um balão do Timo Olha aqui Claude, um base Ih, tem que ser a vítima Fujam, fujam agora Fujam, fujam Fujam, fujam Ai, mano Mano Estou aqui, tipo... Mano Mataste o João? Manaste o João? A sério? Por que é que os meus... Por que é que não está a parecer preto as cenas? Estão bugadas? Quando mandam algum ataque ou assim? O João deu muito, não? Preto como assim? Tipo, o Yasuo deu um ataque e a mim apareceu um preto Preto como? Tipo, apareceu-me tudo preto, tipo Preto e branco Estava de jeito abogado Hum... Olha uma cena O que é que eu compro? Botas? Não Compro o item Acima desse Regas no item e depois tipo a evolução do item Já estou E a seguir? Compro o que? O que se chama Vace of Mountain Ou Eye of... Eye of não sei o que Eye of não sei o que Esse dá para os wards Tô indo Já para baixo Tô indo para baixo E depois compro botas, né? Sim Compro umas chamadas Ninja Tabis Ninja Babis Ninja Babis Jet Ficou G fala Vamo choose Cbre aquelas São Tartarugas Isso é Tartaruga né? Sim São fatede humm, attack speed aqui puta puta puta, okay olé 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 Sim, parece-me que eu derrubo. Estou me derrubado para mim. Onde estamos indo? Onde estamos indo? É, fiz Drake. Eu vi. Eu ainda pedi ajuda, mas vocês não vieram. Eu tipo, help me. Isso aqui está muito... Muito pressure. E eu, que sou uma single mother, com dois filhos. Isso aqui é pressão, claro. Ok, fiz tudo. Eu consegui. E está tudo a perder, Claude. É tipo, oh my god, amo o mu. E eu tipo, a mandar tudo o que tenho. Para ajudar. Oh my god, amo o mu. Eu tenho que ter mais de MG. Eu tenho que ter mais de MG. É exímio. Todas as vezes. Esse é esse. Não, eu sou da merda aqui. Ahhhh, pichas da merda. Eu laço aqui e eu morro. O que é que eu faço botas, né? Boots of Speed. Tabby. Não, Tabby. Tabby. Chama-se Ninja Tabby. Ninja Tabby. 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 Como aprendeste Galo com João Moreira. Vamos encontrarmos amigos. João Baguette. Que que achas? João Le Baguette. O que é que queria... O quão, quão, quão... Ai, quão garantia uma imagem dela ao seu lado. Que imagem é a sua? Qual era a imagem dele? Porquê que chamaste It? Sério Tiago? Diz? Estou a gravar Eia desculpa Eia desculpa Juro que não sei desculpa Amor vizinhos Vamos com onde? Também tem muito Temos que encontrar uma pessoa Olha está aqui pessoa Aqui ó Não não Final não Terce Ritorzone Vamos subir as nossas toas no top no mid em tudo Temos que puxar isto Se não estamos lixados Sério que eu não acertei aquilo Que Pá 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 Podemos puxar o bot Queres ir aqui? Posso ir Minha carinha de merda Ela chega tempo para lá Posso não chegar na frente desculpa É bem encarado para ela também Ai caralho Bem Bem jogado De nada mano Ainda puxar o bot Ataca a ninguém Ok O que é isso? Eu gosto de jogar LOL, se não é que eu não percebo muito isto As builds, essas merda todas, e lá está aquela merda ali bugada em cima deles Ai mais um fixated Está tudo bugado Mas supostamente eu não posso sair do loading screen Não pode sair do loading screen Não pode sair, só que as vezes há iceberg Eu jogo sempre em window board Sabes? O meu guarda com OBS Eu posso pôr wards aqui, agora é só para ver Posso pôr wards aonde? Posso pôr wards em todo lado? Ai parabéns Ah vou fazer drake Vamos encontrar alguns amigos Aqui está a cabeça da tua Aqui está a cabeça da tua Ui O que é isso? Vem aqui já Fazer ele Matar ele Matar ele? Espera ai que bom ai Matar o Yasuo Já vou Ok Vamos Vem aqui Tchau Vamos para, откá-lo Temos uma filha Tornando Nossa Que sorte Quem é que está a pingar? És tu? Olha, faço com cocininha. Já tenho as botas. Faço com aquelas cocininhas de cima, que eu não sei o que é que é. Tens de ir a alguma Sunfire Game para fazer? Por acaso eu gosto de fazer Sunfire Game não há muito coisa, se está caminho possível. Eu faço. Não estou obrigado a fazer nada, mas eu gosto de acabar bem. Olha, é assim. É para ti. Ou para mim. Eu faço o que tu me disseres para eu fazer. É que eu vou perceber isto. Zero. Zero. O que desejaste? Faz a deus a de LoL. Estou fácil, não sei nada. Faz a deus a de LoL. Mas... É a deus a de LoL. Não, não é? Não é? Só brincar contigo também, amigo. Engraçado. Isso é preciso aí. Tá aí tu, toca mais. Eu tenho um plano mais ou menos para fazer. Vou puxar meio e depois vou operar o seu gato no top. Ok. Falou-se. Quem é que está aí de moto a esta hora? Nossa. Tem moça gau das piás. Melhor puxarmos o bot. Ah, queria né, queria né, só que errou Ué, ué, ué Que da erro Não posso botar Não tem nada A tua equipe foi desculpada e incidiu-se Mas há tanto os vivos Há mais uma e ganhamos Não, estejamos! Vem ao lado! Olá! O risco foi bem o hotel! Já, fiche, eu não falo que vai! O que eu faço? Faz um Abyssal Já que estamos na frente também Uma quem? Quem? Uma quem João? Ah João Abyssal Quadra kill Penta 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 João O João fez penta Já estava feliz neste momento O que é que eu faço? Um Abyssal O que é que eu faço? A B A B e a Y A B Do you think it will end now? Não é preciso nada O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que você quer fazer a arma? O que é que eu faço? 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 Eu não acabei, desculpem, falhei os amigos. O que é isto aqui no chão? O que? Há as cores, bolinhas. Ah, esses olhos. Querem dizer que já teve ali uma ward amiga. Se tiver vermelho quer dizer que já teve ali uma ward inimiga. Isso é para a gente aprender mais ou menos quando eles põem os wards e para dar counterplay e isso. Eu não vou ser nada pre-season. Vocês? Só esperem por mim também, não. Serem fagotas. E vão ser fagotas. Não. Ah, foi isto para mim. Quem que é mano? O que é o Klaude destruiu esta pessoa? Eu sou este. Espero que tenham gostado o vídeo. Diz adeus. Ganhamos. Até a próxima mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o meu like. Até ao próximo vídeo. Beijinhos. Beijinhos.